Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir Teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O Teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra Te exaltar Me deu o Seu coração É o que mais preciso Em Teu nome eu farei muito mais Pra Te servir e Te honrar Em Teus braços sempre eu quero estar O Teu amor me libertou Pra Te servir e Te honrar Em Teus braços sempre eu quero estar O Teu amor me libertou para sempre Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir Teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O Teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra Te exaltar Me deu o Seu coração É o que mais preciso Em Teu coração É o que mais preciso Em Teu nome eu farei muito mais Pra Te servir e Te servir e Te honrar Pra Te servir e Te honrar Em Teus braços sempre eu quero estar O Teu amor me libertou para sempre Eu regulatei muito Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar E teu amor me libertou Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar E teu amor me libertou Pra sempre Me dê o seu coração 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 Me dê o seu coração